O que uma cidadezinha sem grandes atrativos turísticos, sem praias incríveis ou monumentos históricos tem de tão especial a ponto de atrair turistas do mundo inteiro? Santa Clara foi palco de uma das principais batalhas da Revolução Cubana, um episódio tão heróico que é digno de cinema e que teve como protagonista ninguém mais ninguém menos que ele, Che Guevara. Que furada, hein? Sempre coloca. E a imagem do ex-médico argentino, que resolveu largar tudo pra viajar pela América Latina e acabou se tornando um guerrilheiro da luta anti-imperialista na região e está por todas as partes em Santa Clara. Mas afinal, que história foi essa que tornou esse lugarzinho um palco tão importante da Revolução Cubana? Bom, já nos momentos finais da Revolução, o Che teve acesso a uma informação privilegiada de que reforços financiados pelos Estados Unidos tinham acabado de chegar em um porto a oriente daqui de Santa Clara. Ele não sabia exatamente quando nem onde, ele sabia que ele com certeza passaria aqui pela cidade. Então ele veio pra cá junto com 18 dos seus melhores soldados revolucionários. O trem carregava 400 soldados do Fugêncio Batista e mais uma quantidade enorme de armas que o exército revolucionário não teria a menor chance de conseguir bater no MUC mesmo. Então o Che veio pra cá acompanhando desses 18 dos seus melhores soldados e eles conseguiram parar o trem, cravando assim a vitória da Revolução, utilizando apenas essa escavadeira. Uma das coisas que mais me deixa fascinado nessa história é que como algumas pequenas coisas podem mudar completamente o rumo da história, porque ele juntou 18 mano, montou uns cavalos, não sei lá como eles vieram de lá de onde eles estavam até aqui, derrubaram um trem blindado, cheio de soldado, com uma pá escavadeira, que é absurdo, nem deles era. E o cara que emprestou essa pá escavadeira, ele praticamente entrou pra história, porque aqui foi o último ponto da Revolução, a partir daqui o Fugêncio foi embora para a República Dominicana. É sensacional, arrepia de ouvir. Eu não sou a pessoa mais emocionada com a história da Revolução, mas assim, arrepia o tamanho da coragem desses manos de fazer um negócio desse, mudar a história no país. Depois que eles conseguiram fazer o trem de escarrilhar com uma escavadeira de um camponês, de um agricultor, eles botaram o trem sob cerco, né? Eles eram em muito menor número, eles ficaram fazendo pressão para os soldados que estavam dentro se render. Até o momento que os soldados realmente decidiram se render, a batalha em si durou apenas uma hora, foi super rápido, e foi assim a história de como o Che Guevara, mas 18 combatentes revolucionários, conseguiu garantir a vitória da Revolução Cubana contra o exército de um país, né? Contra o exército do Fugêncio Batista, controlado por eles. E patrocinado pelos Estados Unidos. E patrocinado pelos Estados Unidos. Ai, velho, é muito louco. É blindado, mano. E ato, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 AL CHE Essa estátua tem vários detalhes aqui Por exemplo, aqui tem uns bonequinhos No cinto, parece que é de soldado marchando junto Aqui tem outro detalhe Na calça Cada um desses representa algum marco da trajetória do CHE e essa criança aqui representa o futuro de Cuba. Essa cidade tem uma ligação tão profunda com a história do Che que o mausoléu dele fica aqui, ele está enterrado aqui. Junto com ele também está o amigo Alberto Granado, aquele brother lá do Diário da Motocicleta, para quem viu. E ainda uma parte da sua família vive aqui em Santa Clara até hoje, eles se mudaram para cá, na Argentina. Então aqui nós temos mais homenagens ao comandante e tem também um museu aí com explicação, guia e tudo mais para contar um pouquinho dessa história, mas a gente está com a hora marcada para pegar o ônibus para voltar para Havana e a gente não vai ter tempo de fazer isso. Ali na pedra está gravada uma carta do Che para o Fidel. Deixa eu ver o que ele diz. que se me chega a hora definitiva, barro a outros cielos, meu último pensamento será para este povo. E me sinto tão patriota de Latinoamérica, de qualquer país de Latinoamérica. Estaria disposto a entregar minha vida para países de Latinoamérica, sem perder nada a ninguém, sem exigir nada, sem explotar a ninguém. Tchau, tchau, tchau.